A vida no campo. Eu estou tendo um pressentimento ruim. Olha, eu acho melhor a gente voltar. Will, você já disse isso antes de entrar no carro, quando saímos da garagem, quando entramos na autoestrada e quando saímos da autoestrada. Então faz isso. Qual é, tio, filho? Tá escuro, tá chovendo e estamos perdidos. Não estamos perdidos. Ah, deixa de ser chato, Will. Papai sabe exatamente o que está fazendo. Certo. Você acha que alguém passaria pela mesma árvore sete vezes à toa? Não, não, não.